E aí galera, sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA 5 Online, a gente está aqui na missão do comboio e um jeito bacana, fácil até de você fazer ela sem tomar muito dano, é você ir atrás do comboio num carro blindado a gente está aqui no coluna do nosso brother aqui, é um carro blindado e a gente está simplesmente matando todo mundo sem tomar dano vocês podem ver aqui, a gente está matando geral, não tomamos dano nenhum e eles, opa galera, cuidado aí para não explodir o caminhão que a gente precisa aí, não tomamos dano nenhum, acabamos com todos ou quase todos, né? e está vindo mais um ali deixa eu pegar uma arma melhor opa, outro aqui, caramba, me atropelou miserável miserável vai, vai indo lá que eu vou pegar o carro que tem a metralhadora nossa, você fica aí, que eu vou dirigindo deixa eu limpar aqui o espaço, né? para o nosso caminhão passar vamos lá, vamos detonar esses helicópteres aí bom galera, fica a dica aí, então usando o Kuruma é o jeito mais fácil de você detonar e até o próximo vídeo galera, valeu!